O primeiro evento regional de 2024 aconteceu na cidade de Goiânia nos dias 9 e 10 de março e eu vou te mostrar tudo o que rolou no vídeo de hoje e todas as cartinhas novas que eu peguei pra minha coleção. Então vem comigo e bora pro vídeo. O evento reuniu mais de 800 pessoas ao longo dos dois dias e, cara, tava muito bem organizado. Com uma estrutura incrível que lembra demais os regionais que a gente tá acostumado a ver lá nos Estados Unidos. Então fica aqui já um salve muito positivo aí pra organização da Copag. Pra galera que queria competir, né, você tinha três modalidades. Pokémon GO, Pokémon TCG e Pokémon VGC. Todas muito bem separadas e organizadas por cores e com mesas de acordo com a quantidade de jogadores. Eu, logicamente, fui competir no Pokémon TCG. E eu vou tá soltando um outro vídeo explicando como foi a minha participação nesse evento. Então se você não quiser perder esse tipo de conteúdo, segue aí a gente e deixa aí seu like pra você receber as próximas notificações. É, galera. Primeiro regional competindo, né. Eu já... A última vez que eu competi foi o regional de São Paulo, mas eu competi no VGC. Foi, sei lá, na primeira semana do canal, assim. Esse vai ser meu primeiro regional competindo TCG mesmo. Tô animado. Gostaria de ter treinado mais, mas treinei bastante também, tô confiante no baralho. Vamos ver se a gente consegue fazer dia dois aí. Eu acho que é a nossa meta aí do dia, é se classificar pra domingo, né. E aí se classificar, amanhã a gente pensa no resto, né. Um passinho de cada vez. Vou de Lost Tina. O deck tem uma matchup favorável contra a maioria dos baralhos. Só não tô querendo enfrentar muito o Lua Estrondo e Gardevoir. São matchs que eu não consegui treinar tanto. E são matchs que, na minha visão, eu acho um pouquinho difícil. Infelizmente, eu não consegui me classificar pro dia dois. Então, não consegui ganhar uma dessas medalhas lindas. Mas, pelo menos, o playmatch do Lua a gente conseguiu trazer pra casa. Uma baita ideia ótima da Copago foi realizar o Ladies Events pra comemorar a Semana das Mulheres. Com eventos tanto pra iniciantes quanto pra jogadoras profissionais. E foi um sucesso absoluto. Pra quem não queria competir, tinham lojas vendendo os produtos oficiais. Pokémon, tanto do TCG, quanto bonequinhos e outras colecionáveis. Quanto a área de trocas também. Que foi uma das grandes áreas em que eu passei meu tempo ali fazendo trocas. E vocês vão ver tudo que eu peguei no final desse vídeo. Aí, galera. Encontramos aqui o João. Fala aí, João. Opa, a gente aqui é da ZZ TCG. A gente tá fazendo moedinhas personalizadas. Aí eu vim dar aqui pra um dos parceiros, que eu curto muito o trabalho e quero parabenizar. Tem aqui do Zard vermelhinha. Ó. Aqui, ó. Não dá pra ver direito. Zard vermelhinha que eu tô dando só pro pessoal especial. E o kitzinho. Pô. Marcadores. Aí, galera. Que bonitinho. Todos os marcadores aqui, ó. A habilidade usada. As moedinhas. E a moedinha do brabo, né? Charizard. As lojas trouxeram bastante produtos selados ali, né? Das coleções mais recentes do Pokémon do CG. E uma seleção absurda de playmatch. Olha isso, galera. Só coisa maravilhosa, né? Além disso, a gente tinha muitas cartas singles ali. Tanto modernas quanto cartas mais vintas. Que são as minhas favoritas, né? Como vocês já sabem. Como também produtos japoneses selados. E até cartas graduadas aí pela nossa bravíssima Manafix. Como eu não me classifiquei pro dia 2, né? Eu resolvi jogar um side event pra continuar me divertindo ali com o meu baralho. E ver se a nossa sorte mudava um pouco, né? Bom, galera. Deu ruim aí ontem. Deu ruim não, né? Aprendemos. Mas o que restou hoje aí é a gente jogar um side eventzinho, né? Vamos ver se eu consigo alguma coisa aí pelo menos no prize wall. Infelizmente não teve prize pack pra esse evento, pro side event. Mas tá bom também. Vamos se divertir aí, ó. Jogar com a galera aí, ó. Boa. Vambora. Aí, galera. Quando não vale nada, ó. Ó. A diferença de campo, ó. Ó. Aí. Calma, calma, calma. Grava isso. Vou gravar. Ih, rapaz. Vai ter que usar pro VIP? Tem noção disso? Caraca. Ó lá. Aí tá valendo... Nem no side event, né? Nem no side. Ó, vou deixar aqui. Já vai ver o meu, né? Beleza. Aí, galera, ó. Jogo 2 já tá naquele esquema que vocês já sabem. Olha a minha mesa. Olha a minha mão. Tem que rodar, hein? Vocês não acharem que é zoeira, ó. Olha a mão. Ah, sim, sim. Aí. É isso, galera. Tamo aí. E o terceiro jogo, galera? Vai ter jogo aí, pelo menos, ó. Aí. Salve. Vai ter jogo, vai ter jogo. É, galera. Tá ruim pra gente. Nem no side event tamo ganhando. Fiz uma vitória. Duas derrotas. Tirando o jogo contra o Charizard que vocês viram, a Ezeko. Deu contra o Champal foi da hora aí. Deu pra brincar bastante. Mas acabamos não conseguindo a vitória. Então saímos com um saldo muito ruim de jogos aqui de Goiânia. Mas faz parte. Com a nossa terceira colocação ali no side event, eu fui na Prize Wall pra ver se dava pra pegar alguma coisinha, né? E o resultado vai ser esse aí que vocês vão ver agora. Bom, eu e o Pedrão a gente ficou em terceiro e quarto, né? Isso. No evento ali. Aí ganhamos isso aqui, ó. De consolação, né? Aí. Aí eu falei, cara, vamos fazer um... Uma batalhazinha de booster aqui. Aí basicamente é ver quem tira uma outra rara ou uma foia aí. Porque a gente já deu muito azar no jogo, né? Ó, Risha Rebelde. Peguei isso aqui pra ver se sai alguma coisa mais rarinha. Nem tá jogando mais, né? Vamos lá. Mostra ali pra câmera. Vamos lá. Vulab Glamial. Sainab Drip. Caraca, será que até aqui vai ser ruim, mano? Eu não duvido. Já tô, acho. Ó. Vai jogar, hein? É, Gardênia. Ouve o que eu tô falando. Vai jogar. Ih, mano. Olha lá, ó. Será que vem aí o Lugia? É um sinal pra ver o Lugiazinha? Acho que é, né? Mano, nem na batalha de booster eu tô com sorte, cara. Espero que em São Paulo, aí no Regional, se reverta esse quadro. Valeu, Pedrão. Valeu, mano. É isso, galera. Bom, galera. Agora chegou a hora de ver, né? Tudo que a gente pegou aí em troca durante o evento. A primeira carta é a Gita, né? Que foi a carta promocional do Regional. Uma bela decepção, sendo bem sincero. Acho que eu queria ter sido um apoiador melhor. Mas essa foi a carta que veio aí e a gente recebeu nessa incrível sleeve, né? Vou começar mostrando algumas coisas de jogo que eu peguei, né? Eu peguei um Charizard X ali. Porque, como eu falei, pós-rotação eu vou estar jogando Charizard X. Então, eu peguei mais um pro nosso baralho. E peguei ali, ó, três Judges, né? Ou Juiz, pra caso a gente queira jogar com o baralho do Arceus, né? Então, já peguei isso aqui pra jogo. Pra coleção, eu peguei algumas coisas de Destino de Paldeia, né? Como vocês já viram aqui no canal, eu coleciono cartas Shiny, né? Então, eu peguei a Spatry X, que era uma carta que eu precisava. E diversos Baby Shines aí, ó. Scalvet, Shroddle. Muita gente legal aí fez essas trocas com a gente, ó. Clef, o Tundrus. Achei bem bonitinho esse Tundrus até. O Capsa Kid, muito doido. Tinkaton, ó. Olha que coisa linda. Muito braba, né? Muito bonitinho, cara. Um dos meus Pokémon favoritos. E um Cebolai, né? Que não é o do Lost Zone, mas, cara, Cebolai Shiny é muito lindo, né? Outras coisas aleatórias que eu peguei pra coleção, né? Peguei esse Ferrotorne. Eu gosto muito do Ferrotorne. Tinha uma pessoa que queria muito uma carta do meu fichário. Eu falei, cara, vou fazer a troca pra ajudar a pessoa. E peguei esse Ferrotorne aqui. Muito legal, gosto muito desse Pokémon. Essa aqui eu troquei com o meu amigo Chapeleiro, ó. Que tá ajudando a gente a fechar o set aí de Pokémon 151 em japonês. Inclusive, vai ter vídeo aí qualquer dia mostrando como é que tá a minha coleção de 151. Então, peguei com ele essa Beedreel aqui, Reverse. Peguei esse Mewtwo também. Foi também uma troca pra ajudar uma pessoa que tava querendo muito uma carta da nossa coleção. Eu falei, cara, vou pegar esse Mewtwo aqui. É um projeto, uma ideia que eu tenho algum dia colecionar Mewtwo. Então, eu resolvi pegar. E essas duas cartas aqui eu ganhei, ó. De presente de um inscrito do canal. Dois Golbats ali. Golbat, Dark Golbat, primeira edição. Esse aqui, coitado, tá meio casqueado aqui em cima. Mas esse aqui tá muito lindo. Esse aqui tá, tipo, muito nirmente, muito brabo. Foi uma pessoa que assistiu o vídeo do desafio do Crobat. E quis contribuir aí com essas lindíssimas cartas aí pra coleção. Fiquei bem emocionado. Fiquei bem feliz com essas duas cartas. E, por fim, é uma coleção que eu tô iniciando agora, tá? Que vão ser as cartas de Mundial, galera. Quem me acompanha no Instagram viu eu postando essa carta aqui, ó. Consegui a de 2013, né? Em espanhol. Festival de Campeones. Né? Muito brabo. Muito linda essa carta. Mas o que vocês vão ver agora foi absurdo. Se liga nisso aqui, ó. Duas Slabs, certo? Duas Slabs da CGC. Vocês estão preparados pra isso? Deixa eu começar com essa aqui primeiro. Essa aqui, ó. É um Festival de Campeones também. Do ano de 2017. Uma Mint 9 da CGC. Como vocês sabem, eu sou muito fã de carta graduada. Então a gente já tá pegando aí, ó. Eu vou mandar graduar esse Biduf aqui pra... Pra ele ficar junto com essas aqui. E olha isso aqui, galera. Estão preparados? Estão preparados? Olha isso. Vento Tropical ou Tropical Wind em português. De 2008. Numa nota 9.5 da CGC. Então, cara. Cartas muito lindas aí, ó. Cartas muito especiais. É uma nova coleção que eu inicio aqui no canal. Vou estar fazendo vídeo, inclusive, falando dessas cartas aqui no futuro. Mostrando a evolução dessa coleção. Então, acho que o Regional de Goiânia fica marcado aí pelo início dessa coleção. Por grandes amigos que eu fiz no Regional. Cara, pessoas incríveis que vieram trocar ideia. Que a gente passou literalmente o dia 2 juntos, né? E toda a experiência que eu adquiri também no Pokémon TCG competitivo. Jogar um Regional é muito diferente de você jogar um evento de loja. Jogar um League Challenge, um League Cup. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. E a gente se vê no Regional de São Paulo, galera. Falou! E a gente se vê no Regional de Goiânia, um League Cup.